Alessandria Show Achei uma mensagem no seu celular Marcando o encontro hoje às sete horas Juro não podia um dia imaginar Ser de casa com minha melhor amiga Enquanto eu fazia planos pra nós dois Você todo esse tempo só me enganando Teve coragem de apunhalar assim O pobre coração que estava te amando Arrume as suas coisas, suma já daqui Negócio de mim, estou com nojo de você Deixa a porta aberta quando for sair E não olhei pra trás pra não me ver sofrer Você botou tudo a perder Agora sei que só fui enganada Me apaixonei pela pessoa errada Eu não quero um papo com você Chorei demais Eu chorei demais Juro vou tentar te esquecer Adeus Adeus Arrume as suas coisas, suma já daqui Arrume as suas coisas, suma já daqui Encontre em mim, estou com nojo de você Deixa a porta aberta Deixa a porta aberta quando for sair E não olhei pra trás pra não me ver sofrer Você botou tudo a perder Agora sei que só fui enganada Me apaixonei pela pessoa errada Eu não quero um papo com você Eu não quero um papo com você Chorei demais Eu chorei demais Juro vou tentar te esquecer Adeus Adeus Pois bem Pois bem Eu não quero um papo com você Eu chorei demais Eu chorei demais Juro vou tentar te esquecer Adeus Deus, Deus, Deus Deus, Deus Deus, Deus Deus, 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 Deus Parecia que o mundo caía sobre mim Meus filhos me diziam Mamãe, não deixa ele ir E eu lhe falei Não há mais nada a fazer Foi ele quem escolheu Que fosse assim Eu sei que ele volta Agora pare de chorar Vai estar de volta Pra nossa casa Eu sei que ele volta Agora pare de chorar Vai estar de volta Pra nossa casa Parecia que o mundo caía sobre mim Meus filhos me diziam Meus filhos me diziam Mamãe, não deixa ele ir E eu lhe falei E eu lhe falei Não há mais nada a fazer Foi ele quem escolheu Que fosse assim Eu sei que ele volta Eu sei que ele volta Agora pare de chorar Vai estar de volta Pra nossa casa Eu sei que ele volta Eu sei que ele volta Agora pare de chorar Agora pare de chorar Agora pare de chorar Vai estar de volta Pra nossa casa Eu sei que ele volta Eu sei que ele volta Hoje acordei tão triste de manhã Chorando por causa de um grande amor Ah, não quero mais Sofrer por causa de você Sentimentos me deixam em paz Você tem que admitir Que você não liga pra mim Que não quer mais o meu coração Porque me abandonou Só a saudade ficou Foi tão lindo o nosso grande amor Vou embora pra sempre Não quero mais ver você Sei que fui só um momento Eu juro que vou te esquecer Vou embora pra sempre Não quero mais ver você Não quero mais ver você Sei que fui só um momento Eu juro que vou te esquecer Hoje acordei tão triste de manhã Chorando por causa de um grande amor Ah, não quero mais Ah, não quero mais Meu coração Porque me abandonou Porque me abandonou Sei que fui só um momento Sei que fui só um momento Sei que fui só um momento Eu juro que vou te esquecer Eu juro que vou te esquecer Eu juro que fui só um momento Eu juro que fui só um momento Me arrependi demais Se eu te enganei Se eu te enganei Sem pensar Hoje sim você Quero te falar Perdoa, perdoa, peço, meu amor Perdoa, peço, por favor Se eu errei, agora eu vejo Agora eu vejo Se não fui fiel a você Me arrependi demais Se eu te enganei sem pensar Hoje sem você quero te falar Perdoa, peço, meu amor Perdoa, peço, por favor Se eu errei, agora eu vejo Agora eu vejo Perdoa, perdoa, meu amor Eu te amo Quero estar com você Eu mudei Sou um novo alguém Eu peço Pra me perdoar Fui na tola Em te enganar Te fazer feliz Eu sempre quis Vou te dar Todo o meu amor Sei que errei Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo Alessandria Show Estou pensando em você Lembrando como fui viver Esse momento inevitável Esse momento inevitável Apaixonada por você Tão bonito, tão bom Amar outro alguém jamais Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais vou te esquecer É tudo o que eu quero viver Não vou deixar Não vou deixar jamais Você fugir de mim De onde anda Onde estás Por você procurarei Você não sai jamais Sei que jamais Sei que jamais sairás Sei que jamais sairás Me plantem em você Você me trouxe alegria Era tudo o que eu queria Feito tatuagem Minha pele Vem e grudou daqui Não sei Só sei como foi acontecer Foi me consumindo agora Quero só você Você é profundamente meu Foi teu amor que me prendeu Você não sai jamais Você não sai jamais Tá aqui dentro de mim Chegou e grudou Daqui não sai Só com você Quero viver Você não sai jamais Sei que jamais sairás Não vá jamais Porque agora chegou Meu momento de amar Vou chamar Vou chamar Por você No 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 Você não sai jamais Tá aqui dentro de mim Só do seu lado Quero estar Você é um beijo Viverei Você não sai jamais Você não sai jamais Você está em mim Meu eu está em você Eu vou pra sempre te esperar Eu quero te pedir Me guarda em você Eu vou pra sempre te esperar Eu quero te pedir Eu quero te pedir Eu vou pra sempre assim Eu vou pra sempre Igual que você Igual que você Igual que você Pode ir embora e me deixe aqui, é bem melhor que seja assim Pois essa incerteza, pere o meu coração Confunde a cabeça, me deixa longe de você Quando a saudade apertar, você vem me procurar E eu vou tapontar pra dizer, que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis, aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz, e hoje eu sou o que não quer mais você Eu sou aquela que você não quis, aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz, e hoje eu sou o que não quer mais você Pode ir embora e me deixe aqui É bem melhor que seja assim Pois essa incerteza Periu meu coração Confunde a cabeça Me deixa longe de você Quando a saudade apertar Você vem me procurar E eu vou te apontar pra dizer Que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou que nunca é mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou que nunca é mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou que nunca é mais você Eu sou aquela que te fez sofrer Eu nunca pensei que fosse assim Gostar de você Mas que de mim Esquece que estou a te esperar Diz que vai voltar Que tudo vai mudar Nas noites de amor Nada restou Só a solidão Que só me faz chorar Mas o meu coração Que já sofreu demais A te entregarei Fica comigo Eu te amo e vou gritar Fica comigo Já não posso suportar Fica comigo Eu te amo e vou gritar Fica comigo Já não posso suportar Nas noites de amor Nada restou Só a solidão Que só me faz chorar Mas o meu coração Que já sofreu demais A te entregarei Fica comigo Eu te amo e vou gritar Fica comigo Já não posso suportar Já não posso suportar E sim você Nunca vai entender As minhas loucuras De amor Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Você sabe que eu te quero Por você eu sempre espero E eu jamais pensei um dia te deixar Oh meu amor, preciso tanto de você Só de você Minha vida é tão vazia Sem você pra me beijar Eu não vejo a hora de poder cantar Só pra você e te provar o meu amor Vem por favor Queria poder estar contigo Queria sentir teu calor Queria tudo por seu carinho Um dia vou ter seu amor Oh Eu te quero Por você eu sempre espero E eu jamais pensei um dia te deixar Oh meu amor, preciso tanto de você Só de você Minha vida é tão vazia Sem você pra me beijar Eu não vejo a hora de poder cantar Só pra você e te provar o meu amor Vem por favor Vem por favor Vem por favor Ohé Queria poder estar contigo Queria sentir teu calor Daria, tudo por seu carrinho Um dia, vou ter seu amor Queria, poder estar contigo Queria, sentir teu calor Daria, tudo por seu carrinho Um dia, vou ter seu amor Eu vou esquecer você Você não merece Eu vou esquecer você Porque só lhe não cresce Você não soube me amar, amor Você ou meu corpo quis usar Eu não queria sofrer assim Vá embora, some daqui Eu não quero mais ver você Esquece, tente me esquecer Eu quero arranjar um novo amor Para esquentar meu corpo que você roubou Eu vou esquecer você Você não merece Eu vou esquecer você Porque só lhe não cresce Eu vou esquecer você Você não merece Eu vou esquecer você Porque só lhe não cresce Você não soube me amar, amor Você ou meu corpo quis usar Eu não queria sofrer assim Vai embora, some daqui Eu não quero mais ver você Esqueça e tente me esquecer Eu quero arranjar um novo amor Vai esquentar meu corpo que você roubou Eu vou esquecer você Você não merece Eu vou esquecer você Porque o solido cresce Eu vou esquecer você Você não merece Eu vou esquecer você Porque o solido cresce Eu vou esquecer você Você não merece Eu vou esquecer você Porque o solido cresce Eu vou esquecer você Eu vou esquecer você O solido cresce Eu nunca amei alguém Com meu dinheiro Por isso não consigo te esquecer Esqueça aquilo tudo que eu falei Mas guarde na lembrança Que eu te fui Há coisas que o tempo não desfaz Há coisas que a vida pede mais Se ainda estou tentando me afastar Meu coração só pensa em voltar Sorrisos e palavras são tão fáceis Escondem a saudade Escondem a saudade que ficou Mas acho que cansei Nos meus espaços Quem olha nos meus olhos Vê que nada terminou Amor por tudo isso Que hoje eu sei Não posso nem pensar Em te perder Queria te encontrar Pra te dizer Que eu nunca amei ninguém Como eu te amei Sorrisos e palavras Palavras são tão fáceis Escondem a saudade Que ficou Mas acho que cansei Dos meus desfaces Quem olha nos meus olhos Vê que nada terminou Amor por tudo isso Amor por tudo isso Que hoje eu sei Não posso nem pensar Em te perder Queria te encontrar Queria te encontrar Pra te dizer Que eu nunca amei ninguém Como eu te amei Está no ar Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia E canta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar Ah, 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 ah Em toda canção vou declarar Ah, 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 ah Em toda canção vou te falar Que te procurar Em tudo que faço Vê teu sorriso Em todos os lábios Em outros olhos O teu olhar É tua voz me dizendo Te quero E se você não quiser Mais voltar Eu juro que vou cantar Com toda a força Que há dentro do meu coração Com todas as palavras Que fiz nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir O mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção Me lembra do meu olhar O que eu sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Ah, 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 ah Em toda canção vou declarar Ah, 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 ah Em toda canção vou te falar Que te procuro Que te procuro em tudo que faço Vê teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos O teu olhar E a tua voz me dizendo Te quero E se você não quiser Mais voltar Eu juro que vou cantar Com toda a força Que há dentro do meu coração Com todas as palavras Que fiz nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir O mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar 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 Qualquer distância entre nós Virou um abismo sem fim Quando estranhei Quando estranhei sua voz Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil Se tá tão difícil agora Se um minuto mais demora Nem olhando assim Mais perto Você vou ver por quê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa Que eu falei Ou algo que fiz Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo meus sonhos Pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se um minuto mais demora Nem olhando assim Mas perto Consigo ver por quê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa Que eu falei Ou algo que fiz Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Sempre que eu encontro Uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo meus sonhos Pra ficar na sua vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo meus sonhos Pra ficar na sua vida Pra ficar na sua vida Na sua vida Na sua vida Na sua vida Me enganou Me enganou E só fez-me iludir Foi uma noite de amor Que eu me entreguei a você Agora você Não liga pra mim Que faz eu entender Que eu te quero E me apaixonei sem saber Você quebrou Chora meu coração Eu não posso viver E eu não posso viver Mas assim Apesar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontra outro amor E sim vou te esquecer Queria te conquistar Queria te conquistar Eu só queria te amar Você olhar Você olhar sedutou Foi você que me encantou Agora você Agora você Encontra outro amor Encontra outro amor E sim vou te esquecer Não aguenta essa dor Não eu não quero Mas baby Você só usou E abusou Fez brinquedo de mim Você quebrou E chorar meu coração E chorar meu coração E eu não posso viver Você quebrou Você quebrou Você quebrou Você quebrou Você quebrou Me fez chorar o meu coração Mas você quebrou Oh baby Me fez chorar o meu coração E sim vou te esquecer Ei, ei, ei... E aí, ei, ei, ei... Sou a tua presa, tua escrava da paixão Tô correndo da mirada o coração Eu tô gamada em você Eu sou uma mulher que não gostou de me prender Tô me sentindo viciada em você Como foi acontecer? Te vejo em tudo, tudo me faz lembrar você Te quero tanto, todinho, só mentir pra mim É uma loucura imensa e louca de te amar Minha vontade é nos seus braços, quero estar Vou me entregar pra você, amor, pode devorar Seja como for, eu me rendo aos seus carinhos E teu beijo me conquistou Vou me entregar pra você, amor, pode devorar Seja como for, eu me rendo aos seus carinhos E teu beijo me conquistou Meu amor, meu amor, meu amor Eu sou uma mulher que não gostou Tua presa, tua escrava da paixão Tô correndo da mirada o coração Eu tô gamada em você Eu sou uma mulher que não gostou de me prender Tô me sentindo viciada em você Como foi acontecer? Te vejo em tudo, tudo me faz lembrar você Te quero tanto, todinho, só mentir pra mim É uma loucura imensa e louca de te amar Minha vontade é nos seus braços, quero estar Vou me entregar pra você, amor, pode devorar Seja como for, eu me rendo aos seus carinhos E teu beijo me conquistou Vou me entregar pra você, amor, pode devorar Seja como for, eu me rendo aos seus carinhos E teu beijo me conquistou Meu amor, meu amor, meu amor Não vou deixar de te amar Pois eu tanto te amei Você é tudo pra mim Você é o meu rei Quero te encontrar de novo Quero tudo outra vez Você vai me deixar louca Meu amor, por que não vem? Com você eu pego fogo Quero com você queimar Com amor e aventura Quero com você casar Não vou deixar de te amar Pois eu tanto te amei Você é tudo pra mim Você é o meu rei Não vou deixar de te amar Pois eu tanto te amei Você é tudo pra mim Você é o meu rei Paraíso está contigo Meu abrigo, meu amor, meu amor Meu abrigo, meu Deus, meu braço está Me aquecer com teu amor Me acender com teu calor Minha vida sem você Minha vida sem você Não vou deixar de te amar Não vou deixar de te amar Pois eu tanto te amei Você é tudo pra mim Você é o meu rei Não vou deixar de te amar Você é o meu rei Não vou deixar de te amar Pois eu tanto te amar Pois eu tanto te amei Você é tudo pra mim Você é o meu rei Quero te falar que o nosso amor é tão bonito Quero te fazer o mais feliz até infinito Quero te encontrar pra sempre no meu coração Você pra sempre ser minha paixão Não venha acabar com esse amor Que sinto por você Quero te lembrar que você falou Que nunca ia me esquecer Não venha acabar com esse amor Que sinto por você Quero te lembrar que você falou Que nunca ia me esquecer Me esquecer Me esquecer Me esquecer Quero te falar que o nosso amor é tão bonito Quero te fazer o mais feliz até infinito Quero te encontrar pra sempre no meu coração Você pra sempre ser minha paixão Não venha acabar com esse amor Que sinto por você Que sinto por você Quero te lembrar que você falou Que nunca ia me esquecer 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 Obrigado.